Um papo, um constante abraço, o aperto sempre é natural. A mão rompendo a timidez, a sede vira carnaval. Nos olhos fumegando a fome, o corpo sentindo calor, a dor lubrificando o espírito do amor. A dor lubrificando o espírito do amor. Lá, 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 uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, ia. Lá, 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 uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, ia. Bebendo da água de pote, a fonte não secou. Quebrando o meu corpo todo, deitada em mim ficou. Vontade, sempre mais vontade Amor, somente amor Adolubrificando o espírito do amor Adolubrificando o espírito do amor Na vida uma triste história Do homem que matou O Cristo vai descer ao mundo Salvando o que sobrou Um outro idosificado O nosso pai reventou A dor e o grifidão do espírito do amor A dor e o grifidão do espírito do amor Lá, 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 uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, ya Lá, 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 uê, 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 lá La 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 uê, la uê, la uê.